Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Crianças com diabetes vão ter acesso a um medicamento mais moderno para o tratamento da doença. A chamada insulina análoga foi incorporada para a distribuição no Sistema Único de Saúde, o SUS. De acordo com o Ministério da Saúde, todas as 100 mil crianças que necessitam terão acesso ao novo produto. O anúncio foi feito agora há pouco pelo ministro Ricardo Barros. Segundo o Ministério da Saúde, a nova insulina tem algumas vantagens, como a aplicação com uma espécie de caneta. E além disso, o medicamento tem uma ação mais rápida se comparado à insulina tradicional. 67 mil detectores de metal vão ser usados na aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Esses equipamentos vão garantir a vistoria dos participantes na entrada e na saída de todos os banheiros nos dias das provas, marcadas para 5 e 12 de novembro. Será um aparelho para cada 100 participantes. Além dos detectores de metal, o Enem deste ano estreia duas outras novas tecnologias. Os detectores de ponto eletrônico e a prova personalizada. O brasileiro que tem carteira de motorista vai ter acesso também ao documento digital. Goiás é o primeiro estado a adotar o novo sistema, que além de garantir mais segurança ao usuário, vai facilitar a vida de quem esquece o documento em casa e pode ser parado numa blitz de trânsito. A carteira do Paulo está sempre assim, cheia de documentos. Ele conta que se alguns deles fossem digitais ou unificados, facilitaria muito a vida dele. Hoje ninguém fica sem celular, né? Esquece a carteira, mas não esquece o celular em casa. Já a Laura anda com poucas coisas na bolsa, mas conta que esquece muito a carteira. Quando precisa de algum documento que deixou em casa, pede ajuda a amigos para resolver o problema. Até em blitz ela já foi parada e estava sem a carteira de habilitação. Nós mulheres, a gente fica muito nessa de trocar de bolsa, de mochila e carrega um monte de coisa, às vezes acontece. E para facilitar a vida das pessoas, o Ministério das Cidades, o Departamento Nacional de Trânsito e o CERPRO lançaram a CNHI. Ela é uma versão digital da Carteira Nacional de Habilitação, que deve trazer mais comodidade e segurança aos motoristas. O novo sistema já está valendo no estado de Goiás e vai estar disponível para todo o Brasil em fevereiro de 2018. Nós estamos, de fato, permitindo que a identificação do brasileiro possa ser feita por meio digital. A Carteira Nacional de Habilitação tem para o mandamento legal a valia de carteira de identificação em todo o território nacional. Quais as vantagens da nova CNH? Mobilidade. Poder ter acesso ao documento de qualquer lugar pelo celular, evitando multas. Segurança. Os dados são criptografados, o que evita fraudes e falsificações. Preciso ter uma CNH de papel com QR Code, aquele código de barras que pode ser escaneado para baixar a digital? Sim, é preciso que o seu documento atual já possua o QR Code. E como eu faço para obter a nova CNH? Se você tiver um certificado digital, basta acessar o site do Denatran e fazer o cadastro. Se não tiver, é preciso ir ao Denatran para se cadastrar. Aí é só baixar o aplicativo. O ministro ressaltou que a CNH de papel continua valendo. E mais do que digitalizar as informações da carteira, a novidade garante que o brasileiro possa ter o seu documento oficial de identificação na tela do celular. O que nós estamos fazendo é facilitar, dar uma outra alternativa aos brasileiros que se sentem mais confortáveis com o meio digital. E olha, com o feriadão, a Polícia Rodoviária Federal começou uma operação para reduzir o número de acidentes nas estradas. Vamos então conversar com o repórter Ney Pereira, que tem mais informações sobre esse assunto. Oi Ney, boa tarde para você. Boa tarde Carla, boa tarde a todos. Olha Carla, a operação 12 de outubro começou hoje e vai até a noite do próximo domingo, dia 15. E para garantir aos motoristas maior segurança, conforto e evitar congestionamentos, a Polícia Rodoviária Federal promove nesse período um reforço concentrado no policiamento em locais e horários de maior incidência de acidentes com mortes e também de criminalidade. A PRF prioriza ações preventivas de fiscalização ao excesso de velocidade, uso de álcool antes de dirigir, ultrapassagens proibidas e atenção especial à segurança dos motociclistas. Outra recomendação é que o motorista faça a revisão do veículo antes de pegar a estrada e não se esqueça de ligar os faróis durante o dia nas rodovias. E quem vai viajar de avião também deve tomar alguns cuidados para evitar transtornos. O movimento nos aeroportos administrados pela Infraero deve aumentar até segunda-feira em comparação com o mesmo período do ano passado. São esperados cerca de 2 milhões de passageiros entre operações de embarque e desembarque nos 59 terminais da rede. A recomendação é que o passageiro chegue sempre com até duas horas de antecedência. O maior fluxo deve ser hoje, amanhã e na segunda-feira, já depois do feriado. E quem for viajar não deve se esquecer da mudança de horário neste final de semana quando os relógios devem ser adiantados em uma hora. O horário de verão inicia na madrugada de sábado para domingo para os moradores das regiões sul, sudeste e centro-oeste. A Infraero recomenda que, em caso de dúvidas sobre horários de voos, os passageiros entrem em contato com as respectivas companhias aéreas. E diante da previsão do aumento do número de peregrinos para a comemoração do jubileu de 300 anos do Santuário de Aparecida, no interior de São Paulo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, reforçou seu efetivo de fiscais nesse período de feriado. De 1º de setembro até a última, segunda-feira, a concessionária que administra o trecho da BR-116 entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, registrou a passagem de mais de 4 mil romeiros a pé na rodovia. E esse número deve aumentar, passar de 10 mil até o final do feriadão. A maioria dos grupos de romeiros seguem caminhando na pista sentido Rio de Janeiro, de costas para o tráfego, que aumenta ainda mais os riscos. Ontem, a Polícia Rodoviária Federal chegou a interditar uma faixa da rodovia da região de Aparecida para facilitar e garantir a segurança dos romeiros. Portanto, quem for passar pela região deve ter cuidado também com os pedestres, que são romeiros que estão indo até o Santuário de Aparecida pagar suas promessas. É um povo de fé, né, Carla? É isso aí, Ney. Obrigada, então, pelas suas informações. O Ministério do Trabalho e o CNPq vão selecionar projetos de pesquisas de desenvolvimento tecnológico e extensão de incubadoras de empreendimentos solidários. Entre os critérios exigidos está a experiência do responsável pela proposta com a economia solidária. Vão ser investidos 4 milhões de reais. As inscrições devem ser feitas pelo site do CNPq até o dia 6 de novembro. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Nós voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí E aí